Essa cartilha intitulada Práticas Educativas em Saúde, Chás Caseiros, foi elaborada pelos nossos acadêmicos dos programas de pós-graduação da Unipar, visando a popularização da ciência na comunidade. O consumo de plantas medicinais na forma de chás ou infuso já é utilizada para o tratamento de doenças e prevenção desde a antiguidade. E é importante ressaltar que o chá é a segunda bebida mais consumida no mundo. Então, as práticas integrativas aliadas no Sistema Único de Saúde, o SUS, essas plantas medicinais na forma de chás podem auxiliar no tratamento convencional de algumas doenças. Essa cartilha avisa, então, a forma correta do preparo do chá caseiro e também traz algumas informações importantes sobre o preparo adequado dos chás caseiros, uma vez que essa população tem acesso a essas plantas medicinais no seu quintal. Nós propomos a elaboração dessa cartilha com o objetivo da divulgação dos dados obtidos pela comunidade acadêmica e científica com relação à utilização da população de plantas medicinais através de chás caseiros, sendo que em muitos casos a população utiliza esses chás caseiros devido à facilidade em se obter as plantas medicinais, pois muitas vezes a população tem essas plantas medicinais no próprio quintal de casa. Então, nós devemos sempre estar repassando essas informações à população, para que todos saibam a forma correta da utilização desses chás. Na cartilha nós falamos sobre os alimentos funcionais, que também são conhecidos como nutracêuticos. Esses alimentos nós consumimos diariamente na nossa dieta usual, mas que além das suas propriedades nutricionais, eles também apresentam alguns efeitos benéficos à saúde. Efeitos que muitas vezes são fisiológicos e metabólicos, que trazem alguns benefícios para a saúde humana, animal também. E os alimentos nutracêuticos, os alimentos funcionais, eles são muito presentes na nossa alimentação. Um exemplo disso são os chás, a camomila, o hibisco, o capim-limão, entre outros. Nós consumimos eles diariamente muitas vezes e eles produzem alguns efeitos benéficos. Quem faz essa prescrição são alguns profissionais de saúde, nós também temos alguns materiais, como a cartilha, como o memento fitoterápico, que orienta essas pessoas a fazerem uso correto. Os alimentos nutracêuticos, eles são importantes e para que eles exerçam as suas funções, é recomendado que esses alimentos sejam consumidos diariamente, todos os dias, e que o seu modo de preparo seja feito de forma correta. Nós também temos que ficar atentos às contra-indicações, então não são todos os chás que todo mundo pode tomar. No doutorado nós temos várias disciplinas, vários professores que trabalham em conjunto para que a gente consiga integrar várias partes do conhecimento. Então, para a cartilha, tive orientação do professor Andréa, do professor Ricardo, de Melo Germano, e aí nós conseguimos que cada profissional, na sua área, consiga fazer um trabalho legal, consiga informar a população. E a cartilha foi o meio que nós conseguimos trazer esse conhecimento para a população, porque nós desempenhamos um trabalho muito legal no laboratório, mas isso precisa chegar à população também. Então esse foi o meio que nós conseguimos trazer para a população.